Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Lisa do Regador de Ideias e eu vim então contar para vocês qual é o jogo que eu coloquei nos stories ontem e eu deixei lá então para vocês me contarem se já conheciam, se já tinham jogado esse material e qual é então o nome do jogo. Aqui nós temos um tabuleiro com quatro casas aqui na linha, coluna e na linha, ao todo então 16 casas. Cada jogador recebe um conjunto de peças, são 12 peças no conjunto e elas são assim, escalonadas. Uma encaixa dentro da outra igual aquelas matrioscas russas, enfim, tem dois conjuntos, um escuro com as peças pretas e o outro com as peças claras, que são as douradas. O objetivo desse jogo é formar aqui uma sequência com a cor, uma sequência de quatro peças com a mesma cor. Não importa o tamanho, se o maior está primeiro ou o menor primeiro, isso não interfere. O que precisa acontecer para vencer é formar uma sequência com peças da mesma cor. Bom, para iniciar o jogo, a gente precisa então deixar os conjuntos, aqui tem um conjunto, aqui tem outro já formado, eu vou organizar essa primeira aqui. Antes da gente começar então essas peças tem que ficar alinhadas, uma em cima da outra, e a gente começa então pela maior, que é a que está em cima, montando aqui no tabuleiro. O nome desse jogo é taças russas. E aí é interessante porque quando você vai iniciar o jogo e acontece de ter uma peça aqui, o outro jogador pode cobrir a sua peça, para tentar formar essa sequência de quatro peças da mesma cor. E é preciso então planejar, fazer, criar estratégias, mas também estar atento, e pensando aí na questão da memória, estar atento a essa movimentação, porque pode acontecer de tirar uma peça aqui de cima e a outra peça que estava aqui compor então uma sequência de quatro peças. Por exemplo, essa daqui está aqui, né? E o jogador não se lembra que a peça que ele cobriu aqui embaixo era uma preta, uma peça da escura. Quando ele movimenta, se ele não conseguir encaixar em nenhuma das outras três, ele perde, porque aqui essa peça não pode voltar. Tá? Então é um jogo super legal, muito divertido, e desenvolve atenção, concentração, pensamento estratégico, memória, noção de lateralidade. São vários aspectos aí importantíssimos para o desenvolvimento da criança. Então, este material, este jogo, você encontra no nosso site, que é regadordideias.com.br. Lembrando que nós estamos com pré-venda aberta e esse material e todos os outros com até 30% de desconto. São poucas peças, então, entra lá agora e reserve a sua. Até a próxima! Até a próxima!